Você tem o hábito aí de higienizar alimentos, gente? Vocês sabem que é necessário, né? Por conta dessa pandemia, desse vírus que circula aí. E muitas pessoas, inclusive, depois dessa pandemia da Covid-19, passaram a ter novos hábitos de higiene, inclusive de higienizar os alimentos. As idas ao supermercado têm ficado mais difíceis para muitos Três Lagoenses por conta do reajuste do preço de uma série de alimentos. Pesquisar pelo menor preço é praxe nas gôndolas. Já em casa, a tarefa continua com a higienização dos alimentos. Um estudo do Centro de Pesquisas em Alimentos da USP, a Universidade de São Paulo, feito com 3 mil pessoas, revelou que a maioria higieniza as frutas de maneira incorreta. Só com água, vinagre ou detergente. Apenas 45% usam água sanitária diluída em água, que é a forma ideal. A pesquisa também quis saber se as pessoas higienizam as embalagens dos produtos comprados no supermercado. Mais de 80% dos entrevistados responderam que sim. O levantamento revela que essa foi a prática mais alterada com a pandemia. A maioria dos consumidores tem a prática de borrifar, por exemplo, álcool 70 nas embalagens assim que chegam em casa. Frutas, legumes e verduras podem ser lavadas com uma mistura que usa a cada um litro de água uma colher de água sanitária. Deixa agir por 15 minutos e enxágue o alimento em água corrente. A combinação na lavagem dos alimentos pode eliminar o coronavírus e ainda outros micro-organismos, como bactérias e vermes. No entanto, a pandemia tem mudado muitos outros hábitos de higiene em prol da própria saúde. É importante que isso também ocorra. E isso também vai proteger para outras doenças. É importante que você higienize tudo o que você traz para dentro da sua casa. É importante deixar o seu calçado do lado de fora da casa. Então, são bons hábitos de higiene que nós estamos nos reeducando e que deveremos levar por muito tempo ainda esses novos hábitos. O estudo também constatou que 57% das pessoas têm o hábito de higienizar todas as embalagens que chegam pelo delivery.